Aprender não, só pra você se derrubar, né? Você vai ali, ó, você vai olhar naquela câmera nil, na quadradinha ali, na Canon, pra fazer abertura. Tá, então tá bom. Aberturas pra começar assim, o lábio da Telecom, sou o Luiz Otávio. Olá amigos da Telecom, sou de satisfação, estamos aqui tentando incrementar uma coisa nova, não pela Telecom, mas pela gente aqui, e tentar fazer com que se mexa um pouco doce nesta cidade aqui. E sabemos o esforço do Fernando Pasquarelli, a luta dele, que não é fácil, não é? Mas tá aí, não cede de jeito nenhum, não deixa a peteca cair. Há quanto tempo aqui na Telecom, e também aí na parte esportiva, que é uma coisa excepcional e indispensável em qualquer cidade. Fernando, tudo bem? Obrigado, Luiz Otávio, prazer estar com você aqui, nessa sua retomada da comunicação, talvez um descanso, mas quem vive isso, realmente, tá no sangue, não tem como escapar. Uma hora ou outra, sim, quer acontecer, e feliz de estar com a gente aqui, fazendo parte da nossa equipe. Tá bom. Fala um pouco aí dessa parte esportiva, que é uma coisa que tola no seu sangue, a gente sabe disso. Qual é um rápido, uma rápida pincelada sobre isso? Exatamente, Luiz Otávio. Na verdade, a Telecom, ela tá já no mercado aqui há 24 anos, e em um desses momentos eu fui acompanhar uma corrida pedestre, cobri uma corrida pedestre, me apaixonei pelo esporte, e vislumbrei ali uma possibilidade de negócio, e fundei uma outra empresa, que é a Telecom Running, Telecom Corrida e os Pedestres. Não, a Telecom não tá gravando, né? Essa é só. Não, é só um tempo. Mas é isso. Pedro, você é pelo risco. Mas eu tô gravando. Eu não vou perder isso, né, Luiz Otávio? Eu não tô perdendo nada. Eu tô aqui pegando tudo, porque é o momento histórico do retorno aí do Luiz Otávio, né? A gente fez uma entrevista com ele, e o Luiz Otávio gostou de voltar aí à atividade. E o Luiz Otávio que tem um grande conhecimento no rádio, né, Luiz Otávio? Ele não poderia a gente perder toda essa experiência, toda essa conduta. E o Luiz Otávio, ele gosta de sempre estar aí numa conversa, num bate-papo, e eu acho que o local apropriado pra ele, mais do que nunca, é aqui na Telecom, entrevistando, conversando e trazendo informação. Né, Luiz Otávio? Agradecendo o Fernando por essa oportunidade, que a gente espera seja bastante donadora, não é? Nós queremos mexer com a cidade, não só na parte comercial, na parte esportiva, mas também na parte política, que eu acho muito importante. E vai ser um canal que eu tenho certeza a cidade inteira vai abraçar. Aí, legal. O Elber, aguenta um pouquinho, eu vou entrar numa agamação, aí eu já retorno. Como foi feita essa diferença, cara? Eu mandei a proposta nova pro Quinto, em cima dos valores, sem esse item. Entendeu? Essa tá na pasta, mas no contrato não. Eu vou mandar pra você aí também. Mas é que eu vou entrar numa agamação, se eu sair, eu te mando. Beleza? Bom, pessoal, aí se vocês quiserem saber mais, vocês vão ter que acompanhar aí, até que ocorra essa, aqui na TV Com, e em todas as plataformas aí da TV Com, junto com o Fernando Pasco Bareri, para o conhecimento. Amanhã, às nove horas da manhã, nós já teremos a primeira entrevista. Pode ser que a gente grava um pouquinho do bastidor e jogue pra vocês aí, pra tirar uma pouca curiosidade. Luiz Otávio, Parabéns. Parabéns. Sucesso. E mais essa, e reinício aí. Tudo de bom aí, vocês todos aí. Não vou me esquecer que você é um dos responsáveis pela minha volta, viu? É a oportunidade que nos dá aqui o Fernando Pasco Bareri. O Fernando não pensa, ele é rápido no gatilho. Não há dúvida, não. E a gente espera, a gente espera retribuir essa confiança que ele está nos dando, inclusive, entendeu? Não só na parte de audiência, mas também na parte monetária. Nós temos a certeza que isso aí será recompensado. Parabéns. Vamos que vamos, e vamos a mais esse início aqui, que seja promissor pra todos nós. Um abraço a todos aí. E amanhã, acho que a gente vai pegar um pouquinho do bastidor da primeira gravação, o Luiz Otávio todo... Estraiado. Não, estraiado. Um abraço a todos aí. Vai, vamos lá.